A série Stranger Things pode ter começado antes da data a gravar a segunda temporada. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Stranger Things teria o início das gravações da segunda temporada em outubro de 2016. Mas um fã estava passando pelas indústrias que são usadas como cenário para os laboratórios Hawkins e viu uns trailers estacionados e tirou foto. E eles estão achando que as gravações foram antecipadas. A Netflix não confirmou nada e a gente vai ficar de olho. É só você curtir, compartilhar e se inscrever e esperar as novas notícias. Claro, estamos bem ansiosos, assim como você. Veja aí as fotos, até a próxima e tchau. 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 Tchau.